Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aqui de novo, mas dessa vez, de Nike, cordão de ouro. Os bico vê e já bota os olhos gordos. De meia a meia, eu faço qualquer gosto. É de Jaguar que nóis tá, de tanque cheio, sentido a Guarujá. Sem timidez, novinha, vem pra cá. Um Johnny Walk só pra ver o que vai dar. Vai segurando o recalcado, cê tá nervoso? Que eu sei, eu tô ligado. Não conseguiu, cê queria o meu fracasso. Enquanto isso, só princesa do meu lado. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo, tremendo e estremecendo. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo, tremendo e estremecendo. Olha aqui de novo, mas dessa vez, de Nike, cordão de ouro. Os bico vê e já bota os olhos gordos. De meia a meia, eu faço qualquer gosto. É de Jaguar que nóis tá, de tanque cheio, sentido a Guarujá. Sem timidez, novinha, vem pra cá. Um Johnny Walk só pra ver o que vai dar. Vai segurando o recalcado, cê tá nervoso? Que eu sei, eu tô ligado. Não conseguiu, cê queria o meu fracasso. Enquanto isso, só princesa do meu lado. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo e estremecendo. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo e estremecendo. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo e estremecendo. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo e estremecendo. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão tremendo e estremecendo. Só rabão subindo, só rabão descendo, só rabão descendo.